Na véspera da eleição da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e Rigo Teles, prefeito de Barra do Corda, ambos candidatos a presidente e vice-presidente da FAMEN, na Chapa 2, receberam uma das maiores demonstrações de apoios de prefeitos e prefeitas do Estado do Maranhão. O encontro foi em um hotel no bairro Calhau, na capital São Luís, e reuniu mais de 100 prefeitos e prefeitas. E o que eu venho, na proposta que hoje a Chapa 2 tem, é justamente isso, é ser um governo da FAMEN, onde tem um equilíbrio, onde há consideração de culto dos nossos participantes. Eu entendi que realmente a função do Fábio Gentil, nesse momento, é extremamente necessária. Já foi falado aqui, quem é Fábio Gentil? Foi vereador, sempre com a luta árdua, em defesa dos direitos da população, lutando lá em Caxias, depois se candidatou a prefeito, perdeu, continuou insistindo e ganhou. Teve a oportunidade de ser prefeito e mostrar a sua capacidade de gestão. Na sua reeleição, foi reeleito com 80% dos votos de Caxias, mostrando que o povo de Caxias é puro. Construímos uma grande cidade. Construímos uma cidade que eu disse que resta a tão autoestima do nosso povo. Construímos, com recursos próprios, o maior hospital público municipal de todo o interior do estado do Maranhão, com quase 5 mil metros quadrados. Construímos praças, construímos escolas, construímos um shopping popular que vamos entregar agora um pavimento, um prédio de 5 pavimentos, com 400 lojas, que vamos entregar para o nosso cabeloso. Vale-se ressaltar tudo isso com recursos próprios. O governador em exercício, Carlos Brandão, o deputado Kleber Verde, o deputado Josimar de Maranhãozinho, Marreca Filho, líder da bancada do Maranhão no Congresso Nacional, além de deputados estaduais, estiveram também no evento. E reforçaram o desejo de mudança na FAMEN. Depois que ele apresentou para mim os projetos que ele tem, em defesa do multisparismo, em defesa da FAMEN, eu disse, esse é o homem certo. Mas faltava tão pouco tempo, apenas 10 dias atrás, eu digo, quem tem projeto, quem acredita, quem tem fé, não tem medo. E aí resolvemos lançar essa chapa do Vale Gentil e o Rio de Janeiro. Eu me junto aqui a chapa do Vale Gentil, como vice, porque acredito nele também. Ele também veio do Legislativo, fez um excelente trabalho no Executivo e teve uma das eleições mais folgadas do Maranhão pelo seu trabalho, pelo seu reconhecimento de uma das maiores cidades do Maranhão. A FAMEN não pode ser individualista. A FAMEN precisa ser municipalista. Eu não estou aqui para representar um ou outro. Eu estou aqui para defender o direito de todos os prefeitos. Eu não irei desamparar nenhum dos prefeitos que apostaram em mim, que acreditaram. Nós somos capazes, sim, de melhorar o município de vocês. A eleição da FAMEN acontece nesta quinta-feira, das 8 às 18 horas. Fábio Gentil concorre com Erlânio Xavier, do PDT.